Música O pêssego é uma cultura típica da região de Pelotas, especialmente em Morro Redondo, onde a área de plantio é de 600 hectares e mais de 100 famílias dedicam suas atividades à produção da fruta. Pensando em valorizar essa produção, a pedagoga natural do município criou uma sobremesa à base da fruta, é o pêssego trufado. O pêssego é uma das frutas favoritas da estação e aqui no município de Morro Redondo, a originalidade da Ana faz o que já é bom ainda melhor. Ana, explica um pouco pra gente sobre essa receita tão bonita. Este é um pêssego trufado, que ele é curtido numa calda com rum e essência de amêndoa. E depois, ele tem todo um processo demorado até chegar nessa apresentação aqui, que vocês estão vendo. E no interior dele, no lugar do caroço, da amêndoa dele, a gente tem uma trufa dentro e depois é banhado no chocolate. E como surgiu a ideia dessa sobremesa? A ideia dessa sobremesa surgiu num concurso promovido pela Secretaria de Agricultura e Matéria em 2011, onde me aguçou a curiosidade de escrever uma receita doce e uma salgada. Aí eu criei o pêssego trufado pra valorizar a fruta do município que é o nosso carro-chefe aqui. Ana, e quais são os ingredientes? Para 12 porções de pêssego, você vai precisar de 2 kg de açúcar, 1 litro de água, 12 pêssegos, 2 colheres de sopa de rum e de essência de amêndoa. E para a trufa, você vai precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite e 1 colher de sopa de cunhaque. Então, Ana, vamos ao passo a passo? Sim, com certeza. Primeiro passo, a gente faz a higienização dos pêssegos, pois estão na chácara em exposição a vários insetos que podem passar. A gente usa 1 litro de água e 1 colher de sopa de água clorada. Então, deixa de 5 minutos. Aí depois pode ser utilizado os pêssegos. Seca, faz o procedimento de tirar o caroço do pêssego. Este pêssego eu não descasquei, fiz algumas alterações na receita. Estou usando com a casca, porque foi bem higienizada. Então, após a gente descaroçar o pêssego, a gente mergulha ele na calda quente. E o que leva? Leva 1 litro de água, 2 kg de açúcar, 1 colher de essência de rum e 1 colher de essência de amêndoa. E ele fica nessa calda o pêssego de 5 a 10 minutos, sendo que a gente tem que ficar cuidando para ele não passar do processo, porque senão ele se desmancha na hora de trufar ele. E o próximo passo? O próximo passo, a gente deixa ele de 5 a 10 minutos. A gente retira ele. Retira ele da calda. Pega uma peneirinha dessas aqui, que escorra a calda, porque ele tem que ficar seco, não pode ter muito líquido, para a gente poder banhar no chocolate. Depois deste processo aqui, que ele escorreu toda a calda, a gente leva ao congelador, para que dê um choque térmico, e ele congele, para depois nós trufarmos ele. E tem algum tempo aproximado que a fruta deve ficar no congelador? De uma hora a duas horas, porque ela resfrie e fica preparada para receber a trufa. Sim. Após esse procedimento, que ele escorreu, a calda, a gente pega os pêssegos que já passaram no congelador, e trufa. A gente coloca a trufa dentro de um saco de confeiteiro, e de um bico, para poder trufá-lo. E como é feita essa trufa? Com 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite, e uma colher de sopa de cunhaque. Sim. Aí ela vai... Primeiro a gente aquece o creme de leite, e coloca-se o chocolate, depois que estiver quente. Tem que usar creme de leite, não pode usar nata, porque ela tem alto teor de gordura, a nata, e aí ela vai desandar a receita, não vai ficar própria para consumo. Sim, então é uma mistura do chocolate com creme de leite. Com creme de leite. E tem um tempo específico para ficar no fogo? Não, no momento que vê que já derreteu todo o chocolate, coloca-se uma colher de sopa de cunhaque, e está pronta para... Só que tem que deixar resfriar, para poder trufar o pêssego, porque ela tem que ser firmezinha para... Sim, e aí trufa o pêssego. Trufa o pêssego. É por isso que eu disse num saco de confeiteiro com bico, que a gente coloca dentro de onde foi retirado o caroço, a amêndola, e trufa-se o pêssego. Após trufalo, a gente leva novamente ao congelador, para ele ficar bem resfriado, para depois a gente dar o banho no chocolate. O próximo passo é banhar o pêssego no chocolate, onde a gente derrete o chocolate em banho-maria, sendo que eu tenho a panela apropriada. Tem muitas pessoas que não têm, muitas agricultoras que não têm, pode também se fazer um aperfeiçoamento. A gente usa uma panela mais larga embaixo, com uma base com água quente, e a gente coloca uma panela menor com o chocolate, para que ele derreta e assim possa ser usado. Sim, e é só o chocolate mesmo? Só o chocolate. E aí a decoração, o uso da criatividade de cada pessoa. Depois do passo a passo, é só esperar esfriar, e a sobremesa está pronta para ser consumida. Se for guardá-la, é importante que ela permaneça em local resfriado, e a sua validade é de no máximo três dias. E depois de todo esse processo, aquela fruta que a gente viu lá no início, deu origem a essa linda sobremesa. Vamos provar a receita então, dona Ana? Sim, com certeza! Então, saborei o nosso pêssego trufado. Muito obrigada! Realmente! É muito bom! Prestigir! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E agora as cartas recebidas, essa aqui vem da nossa telespectadora Shirley Balbino de Oliveira, de Tupã, Estado de São Paulo. Ela nos escreve pedindo as receitas do sabão em pedaços e a receita de sabão líquido. Ela diz ainda que gosta muito do programa, só que passa muito cedo em algumas emissoras, quatro e meia da madrugada, mas ainda assim ela diz que assiste de vez em quando. Obrigada por acordar cedinho para nos assistir, dona Shirley. Você pode conferir as emissoras e horários de veiculação do programa através do endereço youtube.com.br e-matéria RS na aba sobre. E se você também quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho